Olá, pessoal! Estou aqui agora para mostrar para vocês. Isso aqui é uma fruta de um cacau. Hoje à tarde eu fui fazer visita para uma amiga e lá na casa dela, no pomar dela, tem um pé de cacau. Semana, dias atrás, deu muita chuva, né? E derrubou, quebrou galhos. Então, olha só o que aconteceu. Eu achei esse cacau lá no chão, jogado, caiu, né? Caiu com o vento. E achei, assim, ele todo brotado, achei, assim, interessante, né? Eu sou muito curiosa, gosto de fazer a experiência. Então, o que eu fiz? Peguei, eu trouxe esse cacau para casa, né? Olha só. Aqui a casquinha dele, né? Tem uma semente aqui dentro brotendo. Casquinha do cacau. Então, como choveu bastante, estava muita chuva, ele aproveitou para germinar. Entendeu? Porque a semente do cacau, ela é dura, né? É que aqui tem um bichinho, vamos botar aqui para esse bichinho, para não... Estou dentro de casa, sabe? Porque eu cheguei tarde. Então, eu falei, vou plantar agora para elas não sentirem, para elas não sentirem falta de terra. Saíram do espaço, lá que estava molhadinho, né? Se eu deixar até amanhã, ela vai secar. E vai que talvez as mudinhas não... Não continuem germinando e... Eu não consigo o que eu tanto preciso. Então, aqui, né? Olha só. Vocês podem ver aqui a semente do cacau, né? Olha só. Daí, ela começou a brotar. A brotação aqui, né? Então, eu já fui lá, catei uma terrinha. Numa caixinha que eu gosto muito de reaproveitar essas caixinhas, né? Então, eu vou colocar aqui na terra, essa sementinha. Ó, vou colocar outra aqui, nessa caixinha, né? Catar mais uma aqui. Tá mudinha aqui, ó. Já tem até a raizinha. Olha só. A muda do cacau. Tem até uma raizinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui já vai sair essa mudinha, tem essa raizinha. E vai abrir uma folhinha aqui, né? Então, que interessante. O que eu vou fazer? Gosto muito de experiência, né? Então, eu vou colocar aqui na terra pra fazer umas mudinhas na caixinha. Na caixinha, né? Daí, as demais, eu vou plantar direto na terra. Olha só. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é a semente do cacau. Então, eu vou plantar mais essa sementinha aqui na caixinha, aqui na terra, né? Aqui, acho que eu já coloquei. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não coloquei. Vou colocar uma semente ali também, aqui. Olha. Olha quantas raízes já tem essa se germinar aqui. Então, ele rachou, né? Aqui que a semente, quando tem uma santiágua lá, ela racha e daí começa a germinação, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui nessa terrinha, esse pezinho de cacau. E confiante que vai sair uma bela muda de cacau. Aqui eu vou colocar a terrinha, né? Olha só. Aqui também. Colocar uma terrinha aqui. Tem folhas de plantas que eu faço a dúvida. Então, aqui também, tem a terrinha aqui. Eu vou até amassar. Tá? Tamper a caixinha. E aqui também tem uma sementinha, né? Tem uma sementinha. E aqui também tem uma sementinha ali, ó. Ó. A sementinha tá aqui. Um berço, né? A terra é um berço. É o coração pras plantas, né? Então, terra fértil. Olha só. É aqui dentro da caixinha. Estão todas cobertas, né? Então, essas mudinhas que estão aqui na caixinha, agora nós vamos levar lá pra fora e deixar lá, molhar, rigar, pra que elas possam crescer nessa caixinha. Depois eu vou acompanhar essas mudinhas, né? Eu uso muito essas caixinhas de leite e eu gosto muito de fazer o reaproveitamento, né? Não é necessário comprar um vaso novo pra fazer mudas. Então, você utiliza lá na sua casa que você tem. Essas caixinhas são ótimas. Até pra você dar de presente as mudinhas pras suas amigas, pra sua família. Pra quem gosta, né? Você vai dar mudinha pra quem gosta. E pra você plantar também, plantar no seu pomar, enfim, depois que tá bonita as plantas, todo mundo quer. E essa aqui, essa aqui, que tem essas raízes, ó, eu vou levar lá pra fora e vou plantar lá fora. Porque depois que as mudinhas começaram a fazer essa experiência, eu vou plantar direto na terra e vou plantar nessa caixinha. Vamos ver qual que vai ser mais rápido o processo das mudas. Então, achei muito interessante. Eu acho muito lindo o pé do cacau. Eu gosto por demais do pé do cacau. Acho bonito mesmo, sabe? Hoje, chegando lá, encontrei uns cacau lá no pé, né? E encontrei essa fruta caída no chão. E eu pedi permissão pra minha amiga, pra ela me dar essa fruta, pra me trazer. Como tava essa brotação linda, eu falei, eu vou levar porque eu quero fazer essa experiência. Então, pessoal, é isso aí. Como eu gosto muito de fazer experiência com mudas e plantas, eu amo de paixão, né? Então, sementes, isso aqui é tudo tão precioso que a gente não encontra em qualquer lugar, porque não é qualquer lugar que tem pé de cacau, né? Então, quando você encontra, você não desperdiça. Beleza, pessoal? Então, esse aqui, vocês podem estar olhando assim, parece ser tão feinho preto, né? Mas é porque, como ela tava dentro dessa, dessa, aqui, dentro dessa cachopa aqui, a semente fica tudo aqui dentro, né? Então, como ela apodreceu aqui dentro, elas ficaram escuras, né? E daí, já deu, já aproveitou até pra molhar, e ali já começou a fazer, a germinar as sementes. Beleza, pessoal? Então, aqui vai mais um vídeo de mais uma experiência minha, que eu gosto por demais. Se você gostou, você vai lá, você comenta, você compartilha, porque é muito interessante a gente fazer essa experiência. Olha só. Aqui, aqui já tá saindo uma folha, gente. Olha, vocês podem ver aqui? Aqui já tá saindo uma folha, né? Ó, esse vermelhinho ali, é uma folha que vai arrebentar e vai sair duas folhas, uma pra cada lado. É muito interessante, sabe? É muito interessante esse processo. Sabe? É muito interessante. Eu gostaria de ficar 24 horas só pra ver como que faz, mas a gente não consegue, né? Mas fica ali pra ver como que sai da terra, porque é muito interessante esse processo. Enquanto a gente dorme, a plantinha tá, a natureza, a evolução da natureza, do mundo, do universo, não para. Enquanto você dorme, as coisas estão acontecendo. Muita coisa boa tá acontecendo. Então, olha aqui. Olha que interessante aqui, ó. Rachando, né? Rachando aqui. E aqui já tá a folhinha, né? Olha só. Eu não quero perder essa folhinha. Mas aqui já tá essa folhinha, que é vermelha. É uma folhinha que vai, vai, sabe? Vai abrir. Olha só que maravilha. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a semente do cacau, da qual eu vou fazer a experiência das mudas. Beleza? Valeu, pessoal. Então, eu vou fazer a experiência do cacau. Obrigado.